E aí WL, é o Joey na voz, é o lado norte do mapa, é 2019, é do peri pro mundo que fala Lança um foguetão da moda, da moda, lacrei o braço e elas gostam Se joga, GS na pista, decola, decola, encostei pra 17, choveu xota Traje da lacoste é mato, é mato, 4k de opa e de fato, é fato Maloqueiragem no ato, no ato, contabilizando, somando, multiplicando o gado Lança um foguetão da moda, da moda, lacrei o braço e elas gostam Se joga, GS na pista, decola, decola, encostei pra 17, choveu xota Tira de giro que ela gosta, do barulho da naveira, e com a solteira Tô me envolvendo, não tô nem venga, é fim de relacionamento Eu vou pro JT, minha ex-mulher me disse, tu escolhe eu, a Hornet A pergunta, desapeguei, olha onde eu tô, ó Final de semana é baile funk, sarrando nas putiane Copão de uísque, brisado de skunk Final de semana é baile funk, sarrando nas putiane Copão de uísque, brisado de skunk Copão de uísque, brisado de skunk Se quer e tá duro, dorme Tô três dias virado, só chutando balde, as agências se fode Se o foco é o golpe, eu não conto com a sorte, é só vá pro forte Chupa cabra instalada em todos os cantos da norte Chupa cabra instalada em todos os cantos da norte E a lavagem de nota tá foda Os bico denuncia, os pulo e vem na bota, é marcha Tchau Nós gira a quantia na conta, dobra o capital Normal Nós gira a quantia na conta, dobra o capital Normal Hoje eu acertei o golpe, cem mil de malote, avisa as maluca Resumão 17, eu vou gastar essa porra com as filha da puta Paixão de bandida é o cifrão, amor é SP, é ilusão Avisa elas, é só rela, bonde é pau na tcheca E avisa elas, tô de rela, bonde é pau na tcheca Visionário da cena, eu cansei de problema, fui atrás do meu Se é povinho, critica, me inveja, me imita, eu sigo com a benção de Deus Então deixa, ó, deixa que a vida me mostra quem é quem, quem é quem Enquanto giro o globo na conta, dobra de cem Deixa que a vida me mostra quem é quem, quem é quem Enquanto giro o globo na conta, dobra de cem Enquanto giro o globo na conta, dobra de cem